Rafaela Santos DJ, DJ Piau A mídia do momento Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Com mensagem é fácil terminar Esfia a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu pão de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu pão de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Esfia a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu pão de voz No seu amor, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu pão de voz No seu amor, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu alô, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu alô, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também